Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges Olá, estamos na retunda das novilhas do arquipélago em Ponta da Lagaba. Bem-vindos ao Jornal SMTV Portuguese Channel. Festival de Bandas Filarmónicas regressa aos finais de Luz após 15 anos de ausência. Duarte Freitas quer mais proximidade com os imigrantes da Diáspora. Processão do Sagrado Coração de Jesus da Ribeira das Tainhas para ver neste Jornal. Olá, Duarte Freitas quer mais ligação com a Diáspora. Em caso de ser o próximo Presidente do Governo Regional, quer atrair ou gerar mais economia através dos imigrantes açorianos, concluindo com um grande investimento na região. Bom, desde logo uma proximidade muito grande, que já tentei incutir ainda como líder da oposição, uma presença regular junto das nossas comunidades, por um lado. E isso quer manter como Presidente do Governo. Mas, por outro lado, também quer lançar uma outra abordagem em relação à Diáspora, como já é público, para além da componente cultural e histórica, lançar uma vertente económica e fazer também da Diáspora aliados com parceiros no desenvolvimento económico dos Açores. Quer juntar a Direção Regional das Comunidades à Secretaria da Economia, para dar esta dimensão económica, trazendo mais investimento da Diáspora para os Açores, desburocratizando e facilitando esse investimento, mas, por outro lado, também permitindo que haja parcerias, exportação para a Diáspora e não só os Açores beneficiem, mas também os nossos imigrantes que vivem no estrangeiro possam beneficiar desta plataforma económica que pretendemos criar nos Açores com a Diáspora. Quer dizer que os imigrantes podem esperar de si uma nova leitura, dar uma nova abordagem? Uma nova abordagem que se caracterizará com uma proximidade muito grande e, por outro lado, com a dimensão económica que querem introduzir no relacionamento com a Diáspora, com benefícios mútuos, quer seja para os nossos imigrantes, quer seja para a economia dos Açores. Que mensagem quero deixar ficar aqui aos imigrantes da Diáspora agora, Canadá e Estados Unidos? Uma mensagem de grande amizade, de saudades, de vontade de criar condições para que eles sejam lá as próximas dos Açores e para que em conjunto possamos desenvolver a terra que amamos. Esteve no esquecimento durante 15 anos. Este ano voltou na sua 8ª edição. Isto é, a música regressou aos finais da luz com o Festival das Bandas Filarmónicas. Hoje é o reviver do grande Festival de Bandas de Música dos Finais da Luz. Já não se fazia há 15 anos e cá estamos nós outra vez. Quantas bandas? São 15 bandas de música, mais a charanga dos bombeiros voluntários de Porta da Legada. É um espetáculo inolvidável que vão ter a oportunidade de assistir. Por que é que pretenderam o regresso deste evento? Porque é um evento que todos gostam, as bandas de música principalmente. Quantas pessoas é que movimentam este festival? Em termos de escutantes à volta de mil e o resto é tudo assistente que me venha. Bandas fora do Conselho, naturalmente. Fora do todo da Ilha de São Miguel. Em tempos já houve bandas dos Estados Unidos e esperemos que numa próxima oportunidade voltemos a ter isso. Qual é a mensagem que deixa ficar aos imigrantes? Ouçam, revivam as nossas tradições e na próxima edição, daqui a dois anos, preparem-se para virem cá. O Presidente da Junta de Freguesia reconhece a importância deste evento. Bom, eu comecei, como já disse, esteve parado durante 14 anos. Agora retomeu-se novamente o desfile de bandas aqui nos Finais de Luz. E é bom, é bom porque a nível cultural incentiva todas as bandas a se deslocarem aqui à nossa na nossa freguesia. Também traz população aqui, o que é bom, é um evento mais na nossa freguesia e traz-nos... Nota se está mais gente hoje na freguesia, tem muito mais gente. Temos mais pessoas na freguesia, devido ao evento que temos hoje, é bom. A pena, o tempo não está a ajudar-me muito agora, nesse momento, está a chover, mas estamos satisfeitos de ver a pena. E como foi dito, há uma organização do Centro Cultural dos Finais de Luz, com o apoio da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia e há um evento bienal daqui a dois anos, retoma-se novamente esse evento. Como é que o evento, com esta qualidade e com tanta importância em termos culturais, fica parado tantos anos? Fica parado porque não houve motivação pela parte da organizadora, também com a crise que se deu aí, as coisas pararam, as pessoas não aderiram muito e fica no esquecimento durante 14 anos. Agora pensou-se retomar e é bem bom que se retomou e vamos dar continuidade a esse evento. Qual a mensagem que deixa ficar os imigrantes, Canadá e Estados Unidos? A nossa mensagem é que espero que estejam-nos a ver e que estejam a gostar e que daqui a dois anos que venham cá nos visitar. É com muito gosto que nós o recebemos cá, temos um maior nível cultural tanto na freguesia como recebem os nossos imigrantes, que é sempre bem-vindos à nossa freguesia. Este regresso no Festival das Bandas Filarmónicas não só valoriza a freguesia como também o Conselho da Ponta da Água. Sem dúvida e sobretudo uma cultura e uma tradição que se revela através das filharmónicas. Por isso eu considerei desde a primeira hora que por via da organização estávamos a enaltecer as nossas filharmónicas e promover um encontro que orgulhe e que motive os executantes e os dirigentes das nossas filharmónicas. Sob o ponto de vista do município, que é o principal patrocinador deste evento, uma oportunidade de chamar a cultura popular, é um momento de encontro e reencontro, porque já teve sucesso no passado, o interregno era inaceitável, na medida em que é motivador para as populações e para todos os membros das nossas filharmónicas que houvesse um festival. Isso ajuda a promover o estímulo e o orgulho de pertença às filharmónicas. É só o ponto de vista comunitário, uma oportunidade das populações desfrutarem de um momento de partilha entre as diferentes filharmónicas, não só do Conselho de Pão Delgado, mas toda a ilha de São Miguel. Não se trata de uma competição, mas naturalmente é uma oportunidade para motivar a cada um fazer melhor. Ora, isto é fundamental para preservar a nossa identidade cultural. A nossa cultura, não é? Sem dúvida, e também a nossa vocação musical, porque uma parte do ensino e da sensibilidade para a música faz-se através das nossas filharmónicas. Temos o Conservatório Regional de Pão Delgado, que é de enorme sucesso, temos a Banda Militar, que também é um enorme sucesso, mas as nossas filharmónicas, a cada uma das nossas freguesias, é que são verdadeiras escolas de formação musical. E esta é uma oportunidade de dar palco a quem, todo o ano, se movimenta e se mobiliza pelas filharmónicas e tem aqui uma oportunidade de receber o enaltecimento, a congratulação por parte das entidades públicas, mas sobretudo o acompanhamento das populações e no caso da ilha de São Miguel. Os órgãos de comunicação social fazem um excelente trabalho de cobertura, desde logo a SMTV, porque também faz aproximar este momento com a nossa comunidade imigrante. Muitos dos nossos imigrantes, espero que estejam a ver-nos e a ouvir-nos, estão a rever os seus tempos de infância, muitos deles, eles próprios foram membros de várias bandas filharmónicas, estão a rever as suas filharmónicas, a música e com certeza a matar a saudade. Para terminar este tema, guardamos para si alguns momentos deste Festival de Bandas Filarmónicas. 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 Amém. 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 Ora, depois das bandas filarmónicas, tempo agora para vermos a procissão do Sagrado Coração de Jesus da Ribeira das Tainhas. Amém. 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 Em nome de Deus começo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pronto, já que estamos nesta, falta mostrar a coroação das festas do Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 fazer esta pergunta, já que fala do amor, isto é uma manifestação para aqueles que vivem problemas no amor? Também, também é porque eu acho que todos os problemas passam exatamente por esta situação que é de eu não me amar a mim mesmo, nós por vezes esquecemos-nos de nos amar a nós próprios, dizem-nos e ensinam-nos muitas vezes que devemos amar o outro, devemos amar o próximo, mas como é que eu posso amar o outro se não me amar a mim próprio, então eu faço este apelo, amem-se, amem-se muito e só depois poderão amar os outros. Que mensagem é que pode deixar ficar aqui para os milhares de imigrantes que nos vê nos Estados Unidos e Canadá? Bom, a mensagem é para todos, o que eu acabei de dizer, não é? Mas nos Estados Unidos eu vou estar em breve, espero ter muita gente a partilhar este amor comigo, quem quer partilhar este amor comigo? Nos esportes, os Açores foi o palco pela primeira vez, na segunda etapa do Campeonato Nacional de Vóley de Praia e a Praia das Milícias foi o palco da competição. Estamos aqui a realizar a segunda etapa do Campeonato Nacional de Vóley de Praia, uma realidade que acontece pela primeira vez nos Açores, tem tido uma bastante aderência em termos de praticantes e também muita gente a assistir, que é um dos nossos objetivos, divulgar a modalidade na região, uma vez que temos excelentes praias para a prática do vóley de praia e outros desportos de natureza. Neste momento temos cerca de 50 atletas, estamos no segundo dia da etapa, que termina amanhã com o apuramento para os quartos de final e meios finais durante a manhã e a final durante a tarde. Esperemos que continue desta forma, com resultados que temos tido bastante competitivos e esperemos que isto venha a motivar os atletas regionais também para o vóley de praia. Para os nossos imigrantes que estão nos Estados Unidos da América e no Canadá, tudo de bom para eles e que também comecem a participar quando houver estes eventos, era muito interessante para nós, podermos também poder contar também com alguma dupla açoriana nas etapas de vóley de praia que se desloquem à região e também ficar a conhecer melhor aquilo que de bom se faz aqui em São Miguel. Ora bem, isto é a segunda etapa do Campeonato Nacional, que é uma parceria com o Clube Kappa, portanto o Campeonato Nacional tem 5 etapas, 4 etapas femininais mais uma final, além destas etapas existem também os circuitos regionais, organizados pelas associações, que além de contarem pontos para o ranking regional, contam pontos para o ranking nacional e ainda apuram o vencedor de cada circuito regional para a final do Campeonato Nacional. Na altura o Clube Kappa demonstrou o interesse em realizar uma etapa do Campeonato Nacional, portanto fomos negociando e chegámos a um acordo e pela primeira vez temos uma etapa do Campeonato Nacional Sénior em São Miguel e nos Açores. e espero que alguns estejam por cá, provavelmente de férias que possam passar cá, os que não estão, tenham a oportunidade de ter a CMTV que cobre tudo o que são eventos desportivos para mostrar às pessoas que são de cá, mas que por um ou por outro motivo se encontram no estrangeiro. Hoje estivemos na rotunda das Novilhas em Ponta Delgada, espero que este jornal tenha sido do seu agrado, termina aqui o Jornal SMTV Portuguese Channel. Para a semana voltamos, fiquem bem! Jornal SMTV Portuguese Channel Com Marco Borges